Olá viajante, boa noite, seja bem-vindo ao Melhores Destinos, hoje transmitindo aqui ao vivo simultaneamente no YouTube e na página do Facebook do Melhores Destinos. No mês de julho o Melhores Destinos está completando 13 anos de fundação, um mês aí muito especial e também estamos comemorando hoje 200 mil inscritos lá no YouTube. Se você está vendo aí no Facebook, depois corre também lá conhecer o canal e vai ser bem legal. Hoje temos aqui o nosso primeiro convidado aqui, que nós vamos conversar com o Richard Oliveira, que é do canal Vila de Mochila e do Instagram também, que ele largou tudo em São Paulo e simplesmente saiu para a estrada, para viver na estrada. A gente vai saber um pouquinho como que é isso, algumas dicas aí para economizar também nas viagens, fazer mochilão. Vamos poder falar também um pouquinho sobre essa questão de trabalhar, viajando. E para participar junto dessa live comigo, me ajudar aqui a fazer as perguntas e a gerenciar um pouco, vou chamar aqui a minha colega aqui de Melhores Destinos, minha parceira de Melhores Destinos, a Monique Renni. Esta mulher incrível, que eu já era fã dela antes de trabalhar no Melhores Destinos, agora tem a honra de poder trabalhar junto com ela, né Monique? Diretamente da Bahia. Sejam muito bem-vindos aqui direto do interior da Bahia, estamos falando de lençóis na Chapada de Amantina. E sejam todos bem-vindos, quero dizer que eu morro de saudade do Sandro e que minha última viagem pré-pandemia foi com ele. É, já faz mais de um ano, né? Foi em fevereiro de 2020 que a gente viajou para São Paulo fazendo os vídeos lá. Parece outra vida. Outra vida, outra vida. É, Monique tá lá na Bahia, eu tô aqui no interior do Paraná, em Pien, onde eu moro. E agora eu vou chamar aqui o nosso convidado, o Richard, que também tá lá na Bahia. E aí, família? E aí, salve o Sandro, salve Monique. Como é que vocês estão? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, sempre bom poder aqui. Conta pra gente onde é que você tá aí na Bahia. Ah, eu tô aqui em Santa Cruz Cabralha, mais especificamente na Coroa Vermelha, que é uma praia muito bonita aqui, é uma das praias mais bonitas de Santa Cruz Cabralha. Também é uma aldeia indígena, estamos aqui, tem um tempinho já, quase na Bahia, fazendo um ano e meio de Bahia, então, salve diretamente aqui de Cabralha. Não tá mal, não. Tá muito bem localizado. É, eu só tô de blusa de frio porque eu peguei vento ali agora, aí aqui tá espaço aberto, falei, ah, vou botar blusa de frio, mas aqui não tá essa friaca toda que tá no Brasil, não. Ah, que bacana. Então, conta pra gente um pouquinho, Richard, quem é você, né, de onde você veio, de onde você nasceu, cresceu, que idade você tem, onde você trabalhava, com o que você trabalhava, né, e como que você resolveu aí sair pelo mundo aí, de mochila nas costas e deixar aí o escritório de lado? Então, eu tenho 31 anos, eu sou natural de Goiânia, né, nascido e criado em Goiânia, fiquei lá em Goiânia até os 20, 24, 23 anos, eu formei em relações públicas e sempre trabalhei com marketing. Então, depois que eu formei na faculdade, eu falei, cara, eu preciso, se eu quero trabalhar com marketing, eu preciso trabalhar com os grandes, então, vou pra São Paulo lá, disputar com os leões. Naquela época, eu ainda tinha o sonho de ser rico ainda, né, eu achava que eu tinha muitos conceitos ainda de ganhar a vida, de morar fora e tal, e aí eu fui lá pra São Paulo, fiquei quase um ano ali, e mesmo mudando de emprego, cara, eu ficava muito doente, toda vez, eu ficava com febre todo mês, eu peguei umas alergias muito loucas em São Paulo, eu não tinha tempo pra nada, porque eu acordava 6 horas da manhã, chegava 11 horas, trabalhava igual um louco, vi o dinheiro na conta e não vivia nada, não vivia. Eu falei, cara, aqui em São Paulo eu não consigo nem juntar dinheiro e eu não tenho tempo pra viver. E aí, quando eu entendi que em São Paulo o salário que eu recebia, que o salário que eu recebia em São Paulo era incompatível com o resto do Brasil, em São Paulo seria muito maior, eu falei, cara, eu preciso ir embora de São Paulo. Porque eu falei, mano, a partir do momento que eu começar a ganhar, sei lá, 10 mil reais ou 8 mil reais, eu vou começar a consumir isso aí. Porque eu, esse aí é meu estilo, se eu ganhava 5 mil, gastava 5 mil, ganha 3 mil, 3 mil, não tinha essa coisa de juntar dinheiro, porque eu tava também naquela coisa de jovem ali, de viver a vida, de tomar umas cachaça, né. E a gente não tem essa cultura de poupar, de guardar ali uma parte pra reserva de emergência, hoje em dia tá ficando cada vez mais comum, né, a educação financeira tá mais na moda, mas até um tempo atrás não era, ninguém fazia muito isso, né. É mal da geração. Não, sem chance. É, educação financeira, não, que isso. Total aluno de humanas, sabia nem olhar o extrato do banco direito, só. Mas o que eu tava sentindo é que a coisa que eu mais prezava na vida, quer ter tempo, eu não tinha, sabe, realmente eu não tinha. Parecia um ciclo infinito e eu fui promovido muito rápido em São Paulo. Então eu cheguei, tipo, eu cheguei lá sem emprego, sem nada. Eu fiquei morando no sofá do meu amigo, morando com o Rico. Fui contratado e quatro meses depois eu tava numa outra empresa ganhando o dobro, que era a CDI, que é uma agência de comunicação importante em São Paulo. Só que, eu falei, eles vão me dar mais dinheiro, vai ser legal, só que eu vou continuar nesse ciclo, porque eu vi as pessoas que estavam acima de mim com 40 anos e elas tinham menos tempo do que eu. Falei, cara, não faz sentido, eu não quero isso aqui pro meu futuro, né. E nessa época eu já tinha essa vontade de viajar. Eu, quando eu tinha 16 anos, eu fiz o intercâmbio pra Nova Zelândia, que eu acho que foi o que abriu minha vida um pouco com o mundo de viagem, né. Mas eu sempre achava que eu precisava de muito dinheiro pra viajar. Então eu nunca abri mão da faculdade, segui no ciclo normal, trabalhando numa empresa com marketing, pra que eu pudesse viajar nas férias. Aí eu segui esse ciclo. Aí, quando eu decidi que eu queria sair de São Paulo, eu falei, eu preciso voltar pra Goiânia, onde eu vou ter um custo de vida mais baixo, eu vou ter mais tempo pra poder viajar mais. E aí foi quando eu entrei na BR Malls, que é uma administradora de shopping center. É a maior administradora de shopping center, né, do Brasil. Então, eu comecei a trabalhar na BR Malls e eu fiquei dois anos lá. Foi o meu último emprego. CLT, vamos dizer assim, né. Na BR Malls eu aprendi a vender de tudo. Porque eu vendia merchandising, eu também tava... O marketing da BR Malls é muito amplo. Vai muito além de campanha de Natal, né. Então, eu peguei uma parte analítica muito importante e eu aprendi a vender de tudo. E o meu hobby, enquanto eu tava na BR Malls, era criar um blog de viagem naquela época pra poder pesquisar e poder viajar do computador. Então, o Vida de Mochila, ele começou com uma página no Facebook e um fórum. Era coisa das antigas mesmo, né. E aí, depois foi vir no Instagram e eu fui entrando. No começo, como eu não tinha tanto tempo pra viajar, eu trabalhava muito com reposte. Aí, à medida que eu ia fazendo minhas viagens, eu ia colocando. Você viajava só nas férias mesmo, porque eu tinha uma folguinha. Então, assim, duas, três vezes por ano, assim, por aí. Eu tinha... Eu fazia... O bom da BR Malls é que eu fazia muita hora extra. E ao invés de me pagar, eles me davam um... O RH falava, Richard, você tem que sair daqui, cara. Parece a minha vida, Richard. E aí, eu emendava, tipo... Por exemplo, eu tava em Goiânia. Eu emendava com uma... Eu pegava... Precisava tirar cinco dias de folga. Já emendava com o fim de semana. Já tinha uma semana na Chapada dos Viadeiros, entendeu? Você tinha um emprego de verdade, né? Como dizem nossos avós, um emprego de verdade. Pra você poder fazer o que, de fato, você era apaixonado, né? É. A real é que, tipo... Eu tinha um plano de viajar há dois anos. Dois anos, um ano. Só que eu não sabia como que eu ia fazer isso. E na minha cabeça, eu precisava de 40 mil reais. Eu não sei de onde que eu tirei essa conta. Se foi de um site... Sei lá. Agora, como eu falei pra vocês antes... Eu sou péssimo em juntar dinheiro. Não conseguia. E sempre que eu conseguia juntar 3 mil, 5 mil, aconteceu algum problema. Sei lá. Batia carro. Aí eu falei, cara... Eu falei assim... Isso nunca vai acontecer se eu não der um... Se eu não fizer... Se eu não ter uma atitude mais drástica. Então, eu falei... Cara, eu vou pegar o Vida de Mochila, que já é um blog, que eu já tenho alguma coisa. Vou criar um projeto, que eu já tinha esse conhecimento da BR Mods, de envelopar projetos, de fazer apresentação comercial. Vou buscar uns patrocínios e vou sair sem dinheiro mesmo. E aí, no caminho, eu já trabalhava, às vezes, como freelancer de design gráfico. Não era algo que eu fazia o principal, mas era algo que eu poderia fazer em qualquer lugar. só precisava de internet, mandava um arquivo lá para o cliente. E aí, quando eu tomei essa decisão, cara, foi tipo... Eu falei, bom, vou vender o que eu tenho lá, lá no quarto. Pedir demissão. Vou vender o que eu tenho lá no quarto, vou ver o que vai dar e se embora. Aí, o que eu fiz? Eu vendi meu videogame, eu tinha patins na época, eu vendi as camisas de marca que eu precisava para trabalhar no shopping, camisas da Lacoste, saí vendendo tudo no LX, aí, deu 3.700 reais. E esse foi o dinheiro inicial para eu começar o projeto. Então, com o Vida de Mochila, eu envelopei um projeto que chamava América 300, e meu plano era atravessar toda a América Latina sem usar avião. E aí, eu peguei o projeto, eu chegava, primeiramente, em hostels, eu apresentava o meu projeto e falava, olha, se você deixar ficar hospedado no seu rosto por quatro, cinco noites, vocês vão participar do projeto e eu vou entregar para vocês os vídeos na minha websérie no YouTube. Você já tinha feito mochilão antes disso, Richard? Ou foi sua primeira experiência? Você, de primeira, já começou a viajar de mochilão? Ou você já era habituado a fazer mochilões mais curtos? E foi só o primeiro longo que você fez? Não, eu sempre fiz o mochilão, desde o intercâmbio. Quando eu estava no intercâmbio, mesmo, eu tinha um grupinho lá de intercambistas, né? Aí tinha uma viagem específica que eu queria fazer e ninguém queria fazer comigo. Foi quando eu viajava com mala de roda, né? Foi quando eu peguei meu primeiro mochilão, comprei e eu fiz uma viagem sozinho lá, porque ninguém queria fazer comigo. E aí eu peguei gosto. E aí, desde então, sempre que tinha férias na BR Mall, eu fiz outras viagens. Inclusive, eu comprei uma passagem pelo Melhores Destinos que foi excelente. Olha a dica, olha a dica. Nem foi combinado isso. Não, não, não foi. Foi muito louco o dia, sabe por quê? Eu tinha acabado de pedir demissão e eu estava naquele processo de arrumar a casa, né? Porque até deu, pedi demissão e viajar foi mais ou menos uns sete meses. Nesses sete meses, eu continuei fazendo viagens mais curtas. Aí, numa dessas oportunidades, eu tinha acabado de voltar do Chile, estava quebrado, deu cheque especial, estava fudido. Só que eu entrei no Melhores Destinos, estava lá, São Paulo, Jonesburgo, Guarulho e Jonesburgo, R$1.100 com taxas. Eu falei, ué, nada, agri. Essa foi uma boa promoção, né, Monique? É. Eu acho que foi a mesma que eu aproveitei para a Namíbia, esse par. Acho que sim. Foi a galera, foi a galera, da TAG, né? Fui para a Namíbia, foi bem bom. E aí, eu peguei, falei, cara, eu tenho um cartão de crédito aqui, dinheiro eu não tinha, mas eu tenho um cartão de crédito. Vamos ver, se passar, se passar, é o destino me mandando ir para a África. Tinha nem pensado, eu estava procurando, eu estava olhando o site mais, porque eu estava mapeando uma passagem para o Equador. Equador é mais difícil, então eu estava olhando todo dia. Aí, 40 dias na África. E aí, lá nessa viagem da África mesmo, foi quando eu, foi a viagem mais perrengueira da minha vida. Porque eu não tinha dinheiro para ir. E aí, eu só consegui fazer uns freelances e foi lá que eu comecei a fazer os primeiros freelances de design gráfico. Foi quando eu entendi que dava para fazer uma grana na estrada. E essa viagem foi tão quebradeira, assim, que eu lembro, eu lembro que eu fiquei sem dinheiro, assim, sabe quando você é zera? Umas três vezes. Tipo assim, você olha, caralho, eu tenho o rosto para amanhã e não tem mais nada. Mas a minha criatividade, ela aguçava. Então, por exemplo, teve uma vez que eu estava lá em Jeffers Bay, cheguei lá de carona, a viagem da África foi a viagem que eu mais peguei carona também. Cheguei em Jeffers Bay de carona e eu tinha uma lente, uma 75-300, que é uma lente, uma bazuquinha assim, né? E tinha uma galera surfando. Comecei a fotografar a galera para praticar, porque eu tinha vontade de fazer um safari também. Vou praticar aqui com a câmera. E aí, saía um cara, eu falei, olha cara, a foto da hora que eu tirei ele, nossa, que massa, quanto você quer na foto? Eu falei, opa. Olha, temos um trabalho, temos um trabalho. Aí eu falei, olha, dá para criar um trocado. Aí tipo, cobrei dele, sei lá, 20 dólares, entreguei umas fotos para ele, no outro dia eu voltei lá, aí já estava estruturado, aí já fui, já fiz uma grana, aí fiz filha de design também, em hostel. Nessa viagem da África, você já tinha começado o projeto ou ainda estava trabalhando normal assim no escritório? Não, eu já tinha pedido demissão, mas eu ainda não tinha começado a América 300, a América 300 foi depois. Deixa eu só aproveitar para fazer um parêntese, Richard, apareceu um comentário do Leandro Galvão, dizendo que também aproveitou essa viagem para a Namíbia, e eu sei bem que ele aproveitou porque a gente ajudou ele a organizar essa viagem, e o Leandro, inclusive, foi uma das pessoas que ajudou com relatos de mochilão pela América do Sul, na série de matérias que a gente fez. Então, assim como você também, mochileiro profissional, o Leandro que está escrevendo aí. Seja bem-vindo, Leandro. Um salve aí, Leandro. Encontrei uma galera do Brasil lá, que a gente só chegava no aeroporto, promoção, promoção, tag, tag, aí, você, pá. Tinha até um grupo, por exemplo, para fazer a Garden Route lá, teve até um, a gente fez um grupo no WhatsApp de pessoas que aproveitaram a promoção e a gente juntou para alugar um carro. Aí a gente foi, quatro pessoas, a gente alugou um carrinho tipo um palio, alguma coisa assim, um carrinho mais convencional e a gente ficou viajando junto e a gente conheceu no WhatsApp das pessoas que comprasam a passagem. Olha que loucura. No meu hotel na Namíbia, a pessoa que me atendeu, ela perguntou por que Rai tinha tanto brasileiro de uma hora para outra na Namíbia. Aí ela, o que está acontecendo que de uma hora para outra apareceu tanto brasileiro na Namíbia? Eu falei, desculpa. E no Melhor Argentinos a gente divulga as promoções, mas às vezes a gente também aproveita, né Monique? Aproveita, com certeza. Aí só aproveitei bem, acho que eu fiquei 25 dias na Namíbia, foi maravilhoso. E aí você veio para trabalhar, então, enquanto estava viajando, sem ter que parar de trabalhar, né? Sim, essa viagem foi um teste, né? Tipo, na real, eu precisava dessa viagem para me dar confiança para eu fazer o outro projeto maior. porque aí quando você já tinha, sei lá, já tinha aprendido a viajar de carona, já tinha visto qual que é a sensação de ficar sem dinheiro quando você está sozinho, né? Desamparado, vamos dizer assim. Então, eu já tinha passado por algumas situações, o que eu não sabia ainda era como capitalizar o projeto para arrecadar uma coisa a longo prazo. Porque uma coisa é você viajar fazendo o bico. Ah, você para aqui, vende água, água natural na praia aqui rapidão, você tira uma grana. Se você quiser fazer uma coisinha ou outra aqui, fazer uns brigadeiros no hostel, vender aqui na rua, você tira uma grana. Mas como que eu vou construir algo a longo prazo? E aí foi nessa época aí que me deu a ideia de fazer a websérie no YouTube. Eu falei, cara, eu vou fazer uma websérie depois de 10 anos, se eu quiser relembrar de toda essa viagem, eu vou ter uma websérie para assistir, posso mostrar, sei lá, se tiver um filho, posso mostrar o websérie ao seu pai aí, passando perrengue. Então eu tinha essa lembrança, eu tinha algo que seria, que estaria na internet por muito tempo, porque eu acredito que o YouTube é uma rede social a longo prazo, porque é baseada em busca, né? Sim. Então foi nisso que eu postei minhas fichas. Tanto que na época, o Vida de Mochila, ele tinha só YouTube, ele não tinha canal no YouTube, ele tinha o Instagram e o Facebook, que é a mais forte. Só que o Facebook também não faz, o Instagram não faz nada a longo prazo, né? É, tudo imediato, né? É imediato. Esse seu novo projeto, você demorou quanto tempo para organizar? E se de fato, assim, você organizou essa viagem de ponta a ponta, conta para a gente um pouquinho mais desse projeto específico, e se você organizou a viagem de ponta a ponta, ou se você deixou espaço para surpresa? Se você foi, na medida que a viagem ia acontecendo, você foi decidindo se ficava, assim, embora do destino? Como é que foi o processo de montar o roteiro desse super mochilão que você fez? Então, a viagem, quando eu fui buscar patrocínio, eu coloquei o nome América 300, porque eu não queria que falar que... Eu já sabia um pouco de marketing, então eu sabia que se eu chegasse numa decapa da vida e falar que eu ia fazer uma viagem sem data de volta, ia parecer coisa de hippie. Eu falava, como assim? Eu não sei como... O projeto tem que ter um fim. Então, eu coloquei América 300 e falei de 300 dias. Só que, no final, foram 622 dias. Então, na comunicação, eu apresentava ela como uma viagem de mais de 300 dias. Só que, eu já sabia que ela ia durar muito mais. na real, eu não sabia nada de rota. Eu abri o mapa da América do Sul e risquei. Quer fazer isso aqui? E eu sabia muito pouco, tanto que a primeira fronteira, eu não estava nem pensando em descer por Uruguai e pela Patagônia, pela costa da Argentina. Eu estava pensando em passar pelo Paraguai, sabe? Uma volta que não tinha nada a ver com o que aconteceu na realidade. Então, eu só planejava o próximo próxima semana. Não tinha essa coisa do planejamento. Eu sabia que eu queria descer até o Ushuaia e chegar até o México. Era a única coisa que eu sabia e que eu não podia pegar avião. Eu me dei essa regra. Mesmo no Estreito de Darien, eu me dei a regra de não poder pegar avião pelo projeto. E esse pedaço aí, como que foi? Que é uma região meio complicada por terra e tal? Como que foi passar por lá? O Estreito de Darien foi uma perrengueira. Foi foda. O Estreito de Darien, para quem não conhece, gente, é a fronteira entre Colômbia e Panamá. Essa fronteira entre Colômbia e Panamá é uma faixa densa de floresta e não tem rodovia. Então, só tem duas maneiras de você passar. Ou você passa por barco, geralmente, os turistas passam por veleiro, ou você pega um avião. Como eu já tinha me dado a regra de não pegar avião, eu só tinha a princípio a opção do veleiro. E aí, quando eu fui orçar o veleiro, eu descobri que era 500 dólares. Aí eu falei, fodeu. É porque você passava por semelhante. Eu não tinha 500 dólares. Eu falei, não, não tem nem chance de ter 500 dólares. Aí eu fui buscar na internet maneiras alternativas de passar o Estreito de Dariens sem ser de trilha. Eu sabia que aquilo ali era coisa de coiote e tal. Aí eu vi que na época tinha o blog do Mundo Sem Fim, que era o blog super antigo de mochileiro. Hoje eles têm canal, são grandes no YouTube. Ah, muito legal. É, o Renan e a Michelle, né? e o Mucuvinha. Exato. E eles tinham um relato no blog de uma travessia pagando para os barqueiros. Tipo, não era uma rota fixa. Você tinha que chegar até uma ilha, aí você tinha que achar um barqueiro, aí você pagava, convencia ele a te levar para a próxima ilha. E aí você ia para a próxima ilha. E aí, ele ia te pôr na boa vontade do barqueiro. Porque não é uma rota turística, não tinha turistas passando, né? Na brodagem e simpatia. É. E aí, tipo, aí eu fui descendo de ônibus até Carpurganá, que é onde você começa a fazer essa travessia de barco, né? E aí, para chegar aí, é ônibus. Tudo que você imaginar, cara, Ana. Depois que eu cheguei em Carpurganá, o primeiro barqueiro, eu lembro que ele estava me cobrando tipo 70 dólares. Eu falei, cara, eu acho que eu tinha uns 250 para chegar até o Panamá. se eu pagar 70 para esse aqui, eu estou fodido, depois eu não vou ter. E eu precisava negociar com esse cara de todo jeito. Aí eu vi que o filho dele estava com a camisa da Inter de Milão. E eu tinha uma camisa do Brasil oficial no mochila que eu usava para pegar carona, que é mais fácil pegar carona com a camisa do Brasil, né? Aí eu fui e falei, não, mas por que eu tenho uma camisa oficial do Brasil? Estava afim de negociar ela para a gente fazer um preço aqui? Ele, ah, não sei o quê. Aí eu comecei a falar mais alto para o filho dele escutar. Aí o filho dele escutou, tipo, pirou na ideia de estar com a camisa do Brasil, aí ele me cobrou tipo 20 dólares e ele passou para a primeira ilha. Jeitinho brasileiro na veia. E aí eu fui para outra ilha que chamava Nova Caledônia, numa dessas paradas aí de ilhas também, que é comunidade indígena, lá é uma comarca, né, dos cunas, os cunas que são os indígenas que dominam toda aquela área do Estreito de Darien ali, né? E eles que também cuidam do São Blas, assim, então se alguém for viajar para São Blas vai conhecer um pouco da cultura dos cunas. E eu estava nessa ilha também e eu conversando com a ilha toda para achar o próximo barqueiro, eu falei, olha, vai ter um próximo aí, só que ele só vem amanhã à noite, então você tem que ficar um tempo aí. Eu falei, putz, mas onde que eu vou dormir? Ele falou, ah, tem um fulano ali que ele pode te dar uma rede, alguma coisa para você dormir. Aí ela vai, eu lá, e eu entrei, conversei com o fulano, ele, ah, 20 doletras para você dormir. Aí eu falei, porra, não consegui, aí eu fiquei, não negociei com ele, fui para o centro da praça, fiquei isolado lá e eu vi umas crianças jogando bola. Aí fui jogar bola com as crianças também. Aí depois que o pessoal viu que eu estava interagindo com as crianças, eles abaixaram o preço para mim. Aí eu pude ficar lá nesse lugar também. Olha, as crianças sempre me salvando, né? quando a gente viaja com pouco dinheiro e tem que usar essas estratégias, às vezes, para poder economizar, para, às vezes, até dormir num lugar assim, de graça, né? Tipo, que não é assim, um hostel, uma coisa, não tem luxo, não tem, mas às vezes você conhece alguém e tal, consegue um lugar para dormir, consegue, às vezes, comer de graça, né? Tem essas coisas também, né? Não, eu falo para vocês, se você quiser comer um churrasco argentino que é caríssimo, é só chegar lá na Argentina e falar assim, olha, eu nunca comi um churrasco argentino, rapaz, eles vão parar, se for um Couchsurf, então eles param de fazer tudo que estão fazendo para fazer churrasco para você. A galera tem, principalmente quem viaja, usa muito do Couchsurf, né? Tem essa recepção. Aham. É, o Couchsurf, para quem não conhece, é um sistema que você consegue dormir na casa das pessoas, elas oferecem um sofá, uma cama, um quarto ali para você, né? E você também pode oferecer, né? Um lugar na sua casa, quando você está em casa, para receber pessoas, né? Então, é mais uma troca, não é nada pago, né? É. O Couchsurf salvou muito, cara, porque quando a cidade era um pouquinho maior, eu fazia Couchsurf, e quando era uma cidade mais turística, eu tentava fazer uma parceria entregando vídeos. Durante o caminho, né? Primeiro eu comecei a oferecer essa coisa de aparecer na websérie, e depois eu fui entendendo que o que dava resultado para eles seriam vídeos comerciais. porque, por exemplo, legal, você tem um público aí no seu blog, mas a gente nem recebe brasileiro aqui. Então, não faz sentido eu anunciar aí. É, beleza, então eu vou fazer um vídeo comercial para você, e você vai entender o que você vai fazer com esse vídeo depois, né? Eu comecei a fazer vídeos comerciais de um minuto, e às vezes eu permutava, às vezes eu vendia. e eu tenho anotado até o número de rostos que eu consegui fazer esse tipo de parceria, e foi 96. Nossa, bastante trabalho, né? É, durante um ano e dez meses de estrada, 14 países. O que que definia, Richard, o tempo que você ficava em cada lugar? Era a oportunidade de trabalho, ou às vezes as amizades que você fez, você ter gostado do lugar, e o que que te fazia fugir? Chegou, bateu o olho e foi embora. Não, não, não deu certo, tu virou as cores e vazou rápido. Aí é muito da vibe, sabe? Como eu não tinha um tempo fixo, teve lugares, assim, onde eu gostava muito da energia, tipo, conhecia pessoas, pessoas é o que faz ficar, na real, assim. Por mais que seja, a não ser que seja um lugar, por exemplo, Atacama, que tem um milhão de coisas para fazer, e você, e para quem produz conteúdo sabe que é um conteúdo que vende, aí pensando no lado profissional, é interessante ficar lá pensando em trabalhar, mas pensando na energia, na vibe, eram pessoas, era onde eu fazia mais amizade, quanto mais amizades eu fazia, mais tempo eu ficava e mais difícil era de me despedir. E era sempre um processo muito doloroso, né? Teve uma época que eu cheguei até a endurecer, então, por exemplo, se eu estava num lugar e eu estava começando a gostar, eu falei, ah, nossa, eu vou ficar aqui mais um mês de novo, tipo, nunca vou chegar no... Eu mesmo evitava de ser uma pessoa muito carinhosa com as pessoas para eu não ter que ter aquelas pedidas doídas, né? E aí é um processo muito ruim de você viajar muito tempo. Eu acho que quem viaja de férias é difícil ter esse sentimento, isso é um sentimento de quem está pelo menos, sei lá, uns quatro meses, cinco meses na estrada, que é quando você se vira uma pedra porque você não aguenta mais as pedidas. E aí, eu conversando com outros amigos que também viajam mais tempo, muitos deles falaram que já passaram por... Tipo assim, é um momento onde você lida desse jeito, sabe? Para evitar o sofrimento maior, né? É, para evitar o sofrimento. E muitas pessoas veem essa... Ah, só viaja e tal, que vida legal, que vida bacana, né? Mas também tem esse outro lado, você falando no sentimento, que é você deixar a tua vida aqui no Brasil, né? A tua família, teus amigos, e você viver longe deles, né? Então você, para ter essa vida de viagem, de experiências, você tem que abrir mão de algumas coisas também, né? Então tem esse lado, tem algum, assim, um sentimento de solidão, alguma coisa assim durante a viagem também, a saudade? Tem, cara. Quem fala que não tem é porque está querendo like só, porque é a vida real mesmo, cara, tem momentos de muita tristeza. E o voltar para casa também é um momento muito difícil, porque, por exemplo, eu voltei, amigos meus que nem namorava, eu estava casado. Ô, Regílio, você não participa das coisas, né? Tipo, as coisas vão acontecendo e você não está perto, né? Exatamente, assim, e você vê, tipo, filhos dos amigos crescendo, coisas, as pessoas mudam muito quando você está fora. E a real é que a gente acredita que as pessoas, às vezes, vão estar super interessadas na nossa vida. Não, porque eles estão vivendo a vida deles aqui. E aí você volta cheio de história para contar, às vezes, você está naquela energia ali e aquelas pessoas, elas não têm o mesmo interesse que você tem pelo mundo de viagem, né? Então, é um processo muito difícil. Tanto que esse processo, essa coisa de se adaptar ao reencontro com a vida normal, vamos dizer assim, que uniu eu e minha namorada. Porque eu viajo... um pouquinho de rotina. Ela, no caso dela, ela viajou também à América do Sul, fez um trajeto muito parecido com o meu em um ano, que eu fiz em dois anos. E a gente se conheceu pelo Instagram. E aí, quando a gente estava no Brasil, a gente conversava muito sobre esse momento de você estar deslocado no seu próprio lar, de você não reconhecer a sua própria casa. e isso aproximou muita gente, sabe? Então, é difícil quando você não tem essa rede de apoio de viajante, de quem entende o que é isso, né? Porque é duro, cara, e você perde muita coisa. Seja algum lugar que você teve vontade de fazer morada, Richard, no meio desse processo que te bateu tanto, assim, não necessariamente voltar para casa, mas que para recarregar as energias nesse sentido, assim, para você reconectar com laços de amizades, você teve vontade de fazer morada em algum lugar no meio do caminho, assim, ó, eu vou ficar mais tempo aqui porque eu estou precisando de estabilidade nesse momento. Ou não, esse momento não bateu nunca em vocês? Olha, eu ainda não tive esse momento. O que eu tenho, por exemplo, nesse momento que eu estou agora, eu gostaria de viajar um pouco mais devagar. Então, porque, por exemplo, nesse projeto, eu gravei 97 episódios para a websérie, sendo que eu perdi uns 18 quando roubaram meu mochilão e eu perdi arquivo. Puxa. Então, teve uma parte, né, que aconteceu um furto comigo na Patagônia, roubaram meu mochilão e levaram o HD externo, que era onde eu juntava os arquivos também. Então, eu perdi uma parte, perdi 18 episódios e a websérie no final ficou com 97. Para você produzir esse tanto, você tem que ter um ritmo muito bom e eu fazia diferente. É que, tipo assim, o YouTube hoje, acho que a galera até sabe prolongar mais, porque tem a questão do vlog e tal, tal, e o meu era mais apegado de paisagem ou de história. Então, eu fazia um episódio por cidade. Se eu fiquei um mês na cidade ou duas semanas, vai ser um episódio, não vão ser dois. Então, foi produzir muito, muito, muito nesses 97 e para fazer isso eu tinha que mudar de cidade constantemente. Então, eu ficava, eu tinha uma viagem bem rápida, assim, de mais ou menos uma semana por cidade e quando eu cansava eu fazia um voluntariado, que era para eu poder criar um pouco mais de laços e aí eu escolhia um lugar e ficava pelo menos um mês. Então, eu fiz isso na Costa Rica em Uvita, eu estava trabalhando para um hostel feito de bambu lá, fiz na Colômbia em Guatapé, eu trabalhava no bar lá de um par de hostel, isso foi bem agitado, fiz em Pucono também, então, eu tenho esses momentos, quando eu queria fazer uma pausa era isso que eu fazia. Hoje, eu já viajo, por exemplo, o plano inicial da Chapada Diamantina não era ficar oito meses, pensando em pandemia, mas ela ia ficar dois meses só na Chapada Diamantina, então, eu ainda não tenho essa coisa de morar, ainda não consigo, mas eu tenho vontade. Só para explicar a história da Chapada Diamantina que a gente convençou antes de entrar no ar, o Richard foi pego pela pandemia quando ele estava em lençóis na Chapada Diamantina e ele acabou usando o lençóis e a Chapada Diamantina como base para o início da pandemia e esse início durou, na verdade, oito meses, porque a cidade fechou e coincidentemente eu moro na Chapada Diamantina mas todo mundo em isolamento nem viu o Richard passar. Não nos conhecemos, Richard, enquanto você esteve aqui. Teve uma vez que eu fui no mercado comprar as coisas e o povo só chamou a polícia ainda achando que era turista e a gente tem que explicar não, nós estamos aqui já há três, quatro meses. Eu lembro desse momento da prefeitura louca e a secretária, eu lembro muito bem do secretário de turismo falando, gente, vivem chamando a polícia para dizer que tem turista na cidade que entrou turista ilegalmente porque fecharam a cidade de verdade. Esse foi um dos momentos de maior perrengue que você passou, assim, que foi um momento que maquiou ou a perda do HD foi pior? Olha, eu acho que não foi nem a perda do HD. Eu não sou o tipo de pessoa que sou apegado a arquivo. Assim, o que eu tento fazer é subir rápido porque uma vez que subiu para a internet isso já, beleza, já foi, né? Mas o que me pegou é que o que aconteceu eu estava em Vila Langostura na Argentina e eu já estava na Patagônia há bastante tempo e eu estava fazendo muita trilha e eu fui na Patagônia na saída de inverno que é um período onde o fluxo é muito baixo. Então, eu ficava muito sozinho. Assim, beleza, eu gosto de ficar fazer trilha sozinho e tal, mas era muito até para mim. Tipo assim, eu estava entrando num estado de solitude virando solidão mesmo. Eu não estava, eu estava tendo dificuldade de fazer amizade e tal porque não tinha pessoas. Um ermitão já, já estava virando um ermitão já. É, não, e a real é que, tipo, não tinha pessoas, não tinha as coisas. Você nem quer conversar com você. Você já foi pioneiro no negócio dos elementos sociais. E aí, quando eu fui fazer um trabalho para uma pausada em Vila Langostulha e eu deixei minha mochila, eles me deram um quarto privado, então, quarto privado, você não tem, você tranca o quarto, isso não é igual ao locker de um rosto, né? Eu sempre deixava minhas coisas no locker, cadeado e tal. Mas eu estava no quarto privado, tranquei o quarto privado e fui fazer trilha. Quando eu voltei, cadê meu mochilão? Tinha levado o mochilão, notebook, que é onde eu fazia meus trampos. Poxa vida! Fudeu. Foi quando eu falei, cara, e eu acho que, tipo assim, se eu tivesse num momento de mais energia, eu acho que eu ia respirar, ah, o que eu posso fazer agora? Só que, tipo assim, eu estava num momento de baixa, sabe? E aí, quando te pega isso no momento de baixa, aí eu fui para a fossa. Aí, tipo, dois dias conversando com polícia, aí nada resolvia. Mas a resolução foi muito boa. O que aconteceu foi o seguinte, alguns amigos meus já tinham falado, cara, tem uma galera te acompanhando e tal, você não acha que dá para você fazer uma vaquinha, pelo menos para comprar um computador e você voltar a trabalhar e aí depois você volta no seu ritmo? Nossa, foi o HD e o computador também, né? Foi o HD, o mochilão, o computador, roupa, roupa de frio. Nossa, que peixe. Eu fiquei com pouquíssimo, eu fiquei só com o que eu levei para a trilha, de resto eles lavaram tudo. Poxa vida. E eu estava super assim, tipo, de falar, vá aqui na internet, cara, sei lá, tipo, você vê o Instagram lá, você vê números, né? Você vê pessoas. Beleza, alguém te manda uma mensagem de vez em quando, mas você não tem essa noção do que é do apego das pessoas àquilo, né? E aí meu amigo falou, cara, só faz o texto aí, tipo, grava um vídeo, conta a história, simples, não sofre com isso e vê se você consegue a grana para comprar o computador. Aí eu falei, não, beleza, tipo assim, eu não tinha mais para onde, tipo, sabe, eu já estava fodido, estava triste já, eu falei, vou fazer, se não der nada, não deu. E aí eu gravei o vídeo, subi, e a meta da vaquinha era 2.500 reais, que eu já tinha até olhado o computador baratinho lá para comprar. Era tipo um computador mirrento, só para poder seguir mesmo e a mochila meia boca, né? E, tipo, 24 horas, tinha 6.000 reais na vaquinha. Aí, putz, saia chorando nos cantos, aí comprava, não chorava, ninguém entendia nada, abraçava o povo. Caralho! Com a grana, eu comprei um computador melhor que eu tinha, eu consegui uma mochila melhor do que eu tinha, que a minha mochila era, não era uma mochila técnica, vamos dizer assim. O equipamento inicial, quando você começa, você está todo zoado. Essa websérie mesmo foi gravada na Carre Coragem, porque eu gravei com GoPro, uma GoPro. Era GoPro e telefone. Aí, no finalzinho ali, eu fui melhorando, tal. Tipo, se comparar com hoje em dia, que tem drone, tem, pô, microfone da Holy Land, pá. Cara, eu nem imagino o que era antes, né? E fora esse perrengue aí do roubo, aí teve algum outro perrengue, assim, mais sério que você passou, assim, que você lembra? Cara, é que, tipo, perrengue... Tanto tempo na estrada, né? Acontece muita coisa. É, é que o perrengue, a minha visão é que ele é muito relativo. O perrengue é você que vai dar a leitura dele, se aquilo ali é um perrengue pra você ou não. Então, por exemplo, tem gente que acha que, é, um voo atrasado de 14 horas é um puta perrengue. E já aconteceu comigo de eu ficar 15 horas na rodoviária, mas eu tava tão empolgado com o livro que eu tava lendo, que eu nem vi aquilo ali. Então, tipo assim, pra mim, passou. Então, o perrengue, eu acho que vai muito a leitura. eu considero esse roubo da mochila um puta perrengue, porque eu tava emocionalmente abalado. Então, é difícil, assim, mas o que que já aconteceu, basicamente, assim, tipo, por exemplo, teve uma vez que eu tava em Cartagena, eu fui nadar num, na época que eu não fazia seguro. Hoje em dia eu faço seguro de viagem pro exterior, já tô mais responsável. Mas naquela época, mochilão perrengueira, seguro, que seguro, que só vai. E aí eu tava nadando num rio, eu pisei, eu senti alguma coisa cortando o meu pé, eu achei que eu tinha pisado num caco de vidro, e eu vi um rastro de sangue enorme, assim, pelo rio, sabe? Tipo, parecia que, eu falei, nossa, eu perdi meu dedo, perdi meu pé, sei lá, o que que é isso, Aí quando eu saí, eu vi que tinha um, tipo, um corte enorme, assim, entre os dedos, assim, e aí eu não tinha seguro, lá vai, e eu correr pro hospital de Cartagena pra tentar ser atendido lá, tipo, num hospital público. Passou quatro, cinco horas, ninguém me atendeu, tipo, eu lá com machucado, tipo, todo fudido, ninguém me atendeu, aí eu voltei pro rosto, todo isolado, aí apareceu o gerente que trabalhava lá, falou, olha, eu tenho um primo, que ele estuda enfermagem, se você quiser, ele falou, eu conversei com ele no telefone, ele falou, que pode vir aqui e dar uns pontos no seu pé. Tem um amigo veterinário que pode te ajudar. Aí eu tava fudido, eu falei, meu irmão, chama o cara lá, chama o cara. Ele chegou com a maletinha dele pra dar os pontos, ele me deu quatro, quatro ou cinco pontos debaixo do pé, num dormitório de rosto, com seis pessoas tomando long neck em volta, dançando reggaeton. Assim, foi a coisa mais, tipo, zero higiene, foi um bagulho meio, bem roots, assim, fechou os pontos, no outro dia, eu tinha mais quatro dias ainda na Colômbia, os pontos começaram a abrir, aí, tipo, meu pé começou a inchar, e, tipo, pra mim, o mais perrengue foi o voo de volta, porque os pontos, às vezes, ainda estavam abrindo, e quando você fica sentado no avião, o pé incha. Incha. E era uma dor, assim, tipo, nossa, tipo, era uma dor insupressiva, descomportável, aquilo ali, pra mim, foi o pior perrengue, foi depois desse dia que eu falei, cara, eu sempre vou ter seguro, sempre vou ter seguro, porque foi muito hardcore, mas, assim, de passar mal, vixi, incontáveis, por exemplo, quem viaja pra Bolívia, não tem um perrengue na Bolívia, não foi na Bolívia, né? E a gente sempre divulga, desconto de seguro viagem no Melhores Destinos, então, fica ligado lá, também. Cara, o seguro viagem, eu já fui do discurso do não precisa, hoje em dia, cara, não. Não vale a pena, né? É porque tem seguro barato. Antigamente, não tinha, mas hoje em dia, eu acho que a oferta de seguro, ela tá mais avançada, você acha? Segura, tipo, de um mês na América do Sul, 120, 130 reais, compensa. É, é uma economia besta que faz muita diferença na hora que realmente precisa, assim, quando precisa, precisa de verdade, aí não tem pra onde correr, meu amigo. não é todo lugar que tem sistema público de saúde que atende turista, não, igual aqui. É. E nessa época ali do roubo do HD, você já tinha, nesse roubo ali das suas coisas todas, né, não só do HD, você não tinha, não ganhava dinheiro com as redes ainda, sua renda era basicamente dos trabalhos que você fazia, né, tipo, dos vídeos, das parcerias que você fazia com o projeto, né. As pessoas pensam que você ter um Instagram com bastante seguidor, ter um YouTube ali, dá reiço de dinheiro já, né, só que não é bem assim. Ali o caminho, o documentário que você fez aí do caminho de Cora Coralina foi um divisor de águas pra você, assim, nessa questão de ganhar dinheiro com o conteúdo nas plataformas mesmo, sem ter tanta dependência dos trabalhos externos? Cara, foi, foi muito, e foi, tipo assim, o resultado do documentário foi algo que eu nunca imaginava que poderia acontecer. Eu já tinha o canal no YouTube há muito, há três anos, mais ou menos, então, eu tava tudo dizendo conteúdo toda semana, tal, mas pagava ali 80, 90 dólares por mês de AdSense. Ajuda, mas, assim, não consegue fazer um mês com isso, né. A grana, quando eu tá, nessa época, eu chamo de pré-documentário. No pré-documentário, a grana vinha mais de afiliado e tal. E aí, quando teve a pandemia, o afiliado morreu, né. Tipo, a galera não tava viajando, então, essa renda não tem. Aí eu falei, bom, eu vou ter que focar 100% no YouTube e tentar converter daí, ou fazer um curso. Eu fiz um curso de videomaker pra iniciantes, que, que eu consegui capitalizar um tempo, mas era uma grana que também, tipo, não tava sustentando por muito tempo, poder ficar parado. e aí eu tive a ideia de fazer o documentário, porque eu descobri que o caminho de Cora, é, de uma, tipo assim, eu já tinha, eu já tinha vontade de fazer o caminho de Compostela, mas eu não sabia que existia o caminho de Cora. Quando eu descobri o caminho de Cora, a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar sobre o caminho de Cora. E aí eu vi que não tinha nada decente. Que é muito recente, né, o caminho de Cora Coralina. Eles fizeram, não é uma coisa muito antiga, né, é um caminho bem novo. É, ele foi, ele inaugurou em 2018. É. E aí, tipo, pensando em conteúdo mesmo, tipo, tinha gente que produziu, vlog e tal, mas não tinha uma coisa parruda, assim, do jeito que eu gostaria de ver. Porque, por exemplo, a minha vontade de fazer pregnações veio através de um filme que chama The Way, que é um filme inspirado no caminho de Santiago, né, e aquele filme, é, esse filme, eu me emociono demais com ele. E aí eu falei, caralho, tem um caminho no meu estado, que é, que é tipo 300 quilômetros. Juntou aquilo, eu voltando de quarentena, falei, vai ser isso. Vai ser isso. E aí eu fui caminhar, eu tava, eu tava precisando tanto daquele, daquele tempo, que as reflexões ficaram legais, é, o tempo, que eu fiquei muito tempo sozinho, né, não encontrei nenhum outro caminhante, eu fiz todo sozinho, e eu tava muito empolgado pra criar. Então, foram 17 dias, caminhando, e foi um mês e meio editando, eu editava, tipo, sete horas por dia, porque eu tava querendo pegar a emoção que ainda tava no caminho. E aí, quando eu fui soltar, eu falei, bom, eu posso colocar lá no Hotmart da vida, e vender por 10 reais ou 15 reais, ou eu posso colocar de um jeito que eu acredito, deixar mais acessível, de graça, no YouTube, e no final, falar, gente, quem gostou aí, faz um pixel de quanto você pagaria por isso. E eu soltei o vídeo, a galera foi chegando, foi chegando, e quando começou a cair os pixels, eu desacreditei. Porque, o que que aconteceu? No final do documentário, eu divulguei tudo, contei toda a minha história. Eu contei da websérie, eu contei da outra websérie do Brasil que eu tinha feito. Então, o documentário trouxe novas pessoas, depois ele redirecionou essas pessoas pra todos os outros vídeos do canal, e ainda teve esse detalhe do Pix. E, tipo assim, até falando em valores mesmo, que eu acho que é bom pra galera entender que pode ter alguma coisa, eu cheguei a ganhar 10 mil reais de Pix, um dinheiro que eu não via. Tipo assim, gente, eu buguei, não sabia nem o que fazer. Eu troquei meus equipamentos, né, que eu já tava com um monte de equipamento fodido. Então, notebook, troquei, continuei investindo na produção de conteúdo, né. Mas foi uma coisa tão simples, sabe, de 10 em 10, de 15 em 15. A galera aqui, tipo assim, cara, vi o documentário, eu vi, gostei disso aqui, e eu vou fazer uma, sei lá, eu acho que esse documentário vale 15, ou vale 20, ou vale 50, ou vale 100. Então, acho que... Pra quem estiver assistindo ainda que não viu o documentário do Richard, eu tenho umas fotinhas aqui, mas depois vai lá no canal dele pra ver, né, o canal Vida de Mochila. Eu conheci o trabalho do Richard por esse documentário, por coincidência, porque eu sou muito ligado em caminhadas, dessas coisas, e aí sugeriu pra mim, né, o vídeo. Eu já fiz o caminho de Santiago de Compostela algumas vezes, fiz vídeos pro meu canal pessoal, né, e fiz aqui, inclusive, o caminho brasileiro de Santiago de Compostela lá em Florianópolis, que é um dos vídeos que eu tenho, e aí, eu consumo esse tipo de conteúdo, né, e daí sugeriu, e eu me identifiquei muito, sempre é muito parecido com o meu estilo de viajar de mochilão, claro que eu não fico na estrada três anos direto, né, eu saio e volto, mas me identifiquei muito por isso, né, comentei com a Monique, poder conversar com você hoje, assim, tipo, né, ver essa experiência, assim, e ver que o, foi, teve esse carinho, né, pelo trabalho, assim, pelo documentário, achei muito bacana, assim. E mais do que isso, é sempre bom ver um interior do Brasil bem representado, Goiás bem representado, que pouquíssima gente conhece, pra quem não sabe, o Melhores Destinos é de Brasília, então, a gente frequenta muito o Goiás, como a gente diz, e Pirinópolis, Goiás Velho, são cidades lindas, fazem parte do caminho de Coro Coralina, né, pra quem nunca teve oportunidade, nunca pensou em ir pra Goiás pra fazer turismo, é uma região que vale super a pena, então, vamos abrir os horizontes, sair só do sudeste, do litoral da Bahia, que é maravilhoso mesmo, é verdade, mas, tem outras regiões bem interessantes no Brasil, e mostrar o caminho de Coro Coralina é bem legal, bem legal. É, eu acho que juntou o fato de eu estar a saída do isolamento com o carinho que eu realmente tenho, porque eu fui, eu me apaixonava a cada porteira, tipo assim, eu nunca me senti tão goiano, sabe, então, acho que essa coisa de você pegar algo que é da sua raiz, você consegue colocar mais emoção, mais carinho, então, acho que é essa que faz a diferença, e aí, o documentário alavancou o canal de uma forma que eu hoje estou dedicado só para o YouTube. Então, por exemplo, eu estava fazendo 70, 80 mil visualizações por mês, hoje, faz 300, 400 mil. Nossa, muito bom. É porque esse vídeo, ele já foi alavancando todos os outros, né, então, tinha um conteúdo ali que as pessoas não conheciam, e agora estão aí assistindo, né. Uma coisa que eu achei legal do teu trabalho, assim, é que essa coisa de não querer muito alimentar o algoritmo, não fazer vídeo de qualquer jeito só para ganhar visualização, mas realmente fazer uma coisa com cuidado, assim, com carinho, que agregue alguma coisa, né, essa é uma preocupação que a gente tem também no canal do Melhores Destinos, onde a gente faz conteúdo, de não fazer só por fazer, tipo, né, que aquilo vai ajudar alguém de alguma forma, que vai ter uma informação, uma dica, que vai ajudar a visitar um destino, né, porque você começa a fazer isso só pelo algoritmo, só para crescer, aproveitar o número, e aí fica aquele conteúdo que todo mundo já faz, né, e a gente faz falta pessoas, assim, mais dispostas a pagar esse preço, né, de fazer o conteúdo com qualidade, assim, e mais focado no conteúdo mesmo, né, e não nos números. O que eu acho que mudou também um pouco no meu conteúdo foi quando eu abri mão de fazer publi, não é que eu não faço publi, mas é que eu não espero publi de ninguém, tipo, eu não espero que a Jeep venha fazer alguma coisa comigo, eu não conto com isso mais, eu conto só com esse resultado que eu acredito, sabe, então, por exemplo, tem um projeto de entrevistas que eu adoro fazer, que é onde eu entrevisto pessoas locais, eu sei que não dá engajamento, mas é um negócio que eu gosto de fazer, então eu vou ter que colocar isso aí até as pessoas gostarem comigo, entendeu? Então, por exemplo, quando eu, quando eu, meus vídeos estão lá, estão dando 30 mil, 40 mil, aí eu jogo um vídeo desse, vai cair para 5 mil, aí uma empresa dessa vai olhar, ela não sabe se o vídeo dela vai estar nos 5 mil ou nos 40 mil, só que aí você tem que se posicionar, fazer algo que você realmente acredita, então do mesmo jeito que há três anos atrás eu achei que algum dia o YouTube poderia virar, eu estou focando nesse lado porque é muito chato você fazer algo só pelo algoritmo, é muito fácil você virar escravo do algoritmo, eu, por exemplo, hoje eu falo que eu me emancipei do Instagram, eu consigo focar 100% no YouTube e o Instagram eu apareço lá só para falar, ó gente, vai ter coisa no YouTube agora, e eu tenho uma vida muito mais leve hoje, sabe, emancipado do Instagram porque eu não tenho que fazer stories o tempo todo, não tenho que estar contando minha vida o tempo todo, eu saio um dia, gravo lá em Cabralha, por exemplo, gravei hoje em Cabralha, peguei a bicicleta, fui para lá, gravei, no domingo vai sair o vídeo e o resto eu vivo, eu vou viver para poder passar alguma coisa, vou aprender, vou ler, vou estudar, vou fazer, estou fazendo um curso de cinema agora, se eu for ficar nessa hora de só ficar filmando tudo que eu estou fazendo, cara, você não tem tempo para desenvolver mais nada, e aí você... E a sua intenção de ter uma vida mais leve, mais tranquila, foi para a água baixa, né, porque aí também perde toda a razão da viagem, de você ter uma vida para curtir, para aproveitar, né. Mas é muito fácil você cair nessa armadilha, sabe, porque, por exemplo, quando veio o documentário, o canal bombou, eu antes de parar, respirar e pensar, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, porra, tem que fazer dois vídeos por semana, três vídeos por semana, eu estava fazendo dois vlogs por semana e live, aí eu comecei a fazer, aí depois eu vi que estava começando, eu vi o vídeo, não tinha mais aquele tesão, eu falei, nossa, esse vídeo ficou massa, eu tinha, aí entreguei, aí eu vi que eu estava perdendo tesão, eu falei, gente, eu preciso dar uma, vou parar, vou ganhar menos dinheiro, mas eu vou recuar, porque eu quero ver meu vídeo, eu quero ter prazer em ver o vídeo, entendeu, eu acho que, se eu, porque quando você sente, putz, eu tenho que fazer o vídeo, não pensei em nada, e amanhã já é quarta-feira, e vai sair quarta-feira, vai sair bosta, então, eu recuei, né, mas eu sempre, é muito fácil, cair na armadilha. Realmente falta essa experiência, porque tem poucos canais que tem essa experiência de você fazer pouco conteúdo, né, com mais qualidade, eu acho, muitas vezes eu posso usar de exemplo, assim, que não é dessa área de viagens e tal, mas é o, o Nostalgia, né, do Felipe Cassagnari, que ele faz poucos vídeos, com uma periodicidade menor, mas que tem uma boa, uma boa abrangência, assim, tem um bom resultado, então, às vezes falta, essa questão de pensar mais na qualidade, no que você vai entregar, no conteúdo e não tanto na quantidade, né, se o vídeo não vai agregar nada, não vai ter uma informação, não vai ter uma reflexão, não vai ter aquele coração ali, né, para que fazer, então, né. E aí, quais são os planos aí, depois da pandemia aí, tipo, mais peregrinações, outras viagens aí, para onde, outros países no Brasil? Olha, eu vou falar que, se a gente já tivesse todo mundo vacinado aqui, se não tivesse acontecido a pandemia em primeira instância, o plano era, era, eu estava fazendo uma expedição que chamava Raiz Latina, e o plano era viajar todos os estados do Brasil, e também cruzar com o conhecimento que eu tive na América Latina, porque eu acho que o brasileiro não se identifica como latino, né. Então, eu queria resgatar um pouco essa reflexão através dos vídeos, né, em, às vezes, mostrar um pouco da população queixo, um pouquinho, sei lá, dos pataxós aqui, tentar encontrar alguma coisa, e a ideia era essa, era viajar os 24 estados do Brasil. Só que aí veio a pandemia, e agora a gente não faz mais planos, né, como antigamente. Mas o que a gente está pensando, quando sai daqui, a gente vai lá para a Serra da Canaça, então, a gente tem um mês para gravar muito na Serra da Canaça, quero entrevistar as pessoas, quero entender como é que funciona o melhor queijo do mundo, as cachoeira. Vou te enganar não que durante a pandemia eu encomendei duas vezes queijo da Canaça. Vem de lote, porque o frete é caro, né, vem de lote. Trago para um ano, assim, congela tudo, porque eu sou apaixonada pelos queijos da Canaça. Tocou no meu coração essa história aí. Eu vou voltar só para mandar um abraço aqui para a Vera Lúcia, que está assistindo a gente, o Everton, o Gold lá, também aqui do Melhores Destinos, o Daniel, o Rafa Torres lá também, que é aqui da nossa equipe, a Maristela, o Bruno Silva, o Kojak lá do Japão está vendo a gente também, né, fora ali o Juliano, que já participou aqui nos comentários, o Leandro, né, que a Manique comentou, o Tiago também está acompanhando a gente, que é aqui da equipe, é um abração para todo mundo que está acompanhando aí a nossa primeira live aí de aniversário. A pandemia trouxe uma mudança, assim, grande, assim, porque muitas empresas, elas viram que funciona esse negócio de trabalhar à distância, né, ou ser mais maleável com os horários, assim, trabalhar um pouco à distância, um pouco no lugar, principalmente os escritórios e coisas assim, a gente vê que isso talvez vai ficar mais fácil de conseguir fazer, né, a partir de agora, com a pandemia passando. Então, talvez muitas pessoas não podiam ter essa experiência de viajar trabalhando, né, para essas pessoas que talvez pretendem fazer isso, estão pensando em fazer isso, o que você daria de dica, assim, de conselho, assim, de recomendação, talvez, para elas. Cara, a recomendação é só não acreditar nos anúncios de Wi-Fi, você tem que ter um teste. Porque isso é muito clássico, então, por exemplo, a gente estava lá indo para Cumbu do Xatiba, por exemplo, aí a gente, ah, como é que é o Wi-Fi? Não, o Wi-Fi aqui é boa, opa, me mostra o speed test. Porque você chega lá na cidade, cara, o Wi-Fi é uma coisa que você tem que ver em loco. É muito difícil. Viu, Sandra? Não é mentira minha, viu? É. Acho que o primeiro ponto é esse, né? Mas uma coisa que é super interessante é que, por exemplo, pelo menos aqui na Bahia, eu vi Santo André, Kumu do Xatiba, Itacaré, vários lugares eu conversei com pousadas e rostos que se adaptaram para receber esse tipo de pessoa. Então, por exemplo, as pousadas eu já estou começando a colocar a mesinha de escritório dentro dos quartos. Eu coloco um roteador a mais para pegar a Wi-Fi para esses lugares. Então, existe uma vida no interior agora que é muito mais saudável mesmo do que na cidade. E o interior está aí com tudo. Por exemplo, eu estava lá em Kumu do Xatiba, que tem 6 mil habitantes, as pessoas, ah, Richard, mas, sei lá, entrega. Ah, correio, entrega lá, eu comprei um monte de coisas no mercado livre. Comprei equipamento, chegou tudo lá. Tipo assim, mas não tem um shopping? Shopping para quê? Mercado livre, comprar para receber as coisas que eu precisava. E você sai de frente para o mar. Entendeu? Então, acho que tem uma qualidade de vida no interior que, às vezes, a gente não valoriza. E quando mais pessoas forem para o interior, o interior vai acabar ficando mais interessante também porque as pessoas vão acabar criando mais coisas, né? E aí, pensando fora de pandemia, vamos falar de evento cultural e tal, acho que tem um movimento aí de êxodo urbano que pode ser interessante. Aí, eu mesmo saí da cidade grande na pandemia e voltei para o interior, né? Para mim, as raízes aqui, porque antes não tinha uma internet de qualidade que conseguisse mandar vídeo daqui, então não tinha como morar aqui. E aí, agora tem fibra ótica, então dá para fazer live, dá para enviar os vídeos rapidinho. Antes tinha a internet que aparecia de escada, porque levava três horas para mandar um videozinho para o YouTube. Eu na posada ainda tenho internet de verdade, de verdade, mas no sítio ainda é via satélite e só funciona bem à noite. Então, eu estou desculpada, né, Sandro, que eu estou um pouco ausente das lives. E aqui no Melhores Destinos a gente trabalha bastante com texto e foto e com vídeo, né? Quem trabalha com texto e foto ainda consegue trabalhar com a internet um pouquinho mais ruimzinha, viajando em algum lugar, mas eu que vou trabalhar com vídeo, às vezes eu não consigo subir o vídeo muito fácil, aí já é mais complicado. A Monique já trabalhou muito também viajando, né, Monique? É, e já passei muito perrengue para transmitir também. Mas agora, assim, foi o que o Richard falou, a vida no interior realmente se tornou muito, muito, muito atraente, especialmente na pandemia. Eu já morava em Lençóis, essa mudança já tinha acontecido, eu vim para cá para escrever o Guia da Chapada Diamantina para o Melhores Destinos e acabei me apaixonando pelo dono da posada e então eu mudei para a posada e é isso. E, enfim, a gente passou a pandemia toda num sítio, no meio do mato, isolado de verdade, com internet via satélite. Então, mesmo no lugar onde não pega nem telefone, porque lá não tem nem sinal de telefone, a gente conseguiu instalar a internet via satélite. Então, eu acho que vale a mudança, assim, para quem está disposto a abandonar um pouquinho em uma cidade grande e investir nesse esquema de trabalhar em home office e ter um trabalho um pouco mais itinerante, não ficar preso às grandes cidades, que talvez seja realmente uma solução para muita gente e vale a pena, vale a pena. Financeiramente, vale a pena, se você tem um emprego que te permite isso, eu acho que todo mundo devia viver essa experiência de se mudar para uma cidade menor, que seja no litoral, que seja no interior, durante um tempo para experimentar fugir dessa coisa de duas horas de trânsito, vida de escritório, enfim, acho que é libertador. É, é fácil alugar uma casa, né, muito tranquilo, assim, pela internet mesmo, você pesquisa, vai, procura, né, já... E eu acho que tem que ter também o senso de se conhecer mesmo, por exemplo, sempre que a gente encontra alguém de São Paulo, a gente fala aqui, pessoal, por que você está em São Paulo? Ah, mas em São Paulo tem sushi quatro horas da manhã, tal, qual foi a última vez que você comeu sushi quatro horas da manhã? Aqui em P&A não tem sushi. Então, tipo, e mesmo se você tiver comido uma vez por semana, que diferença, o que vale mais a pena um sushi, a possibilidade de você ter um sushi às quatro da manhã, pode você, cara, ter uma vida mais tranquila aqui, cara, tipo, não faz sentido. Eu sou o maior defensor do interior, capital pra mim é pra resolver problema, mais nada. Então, é tipo, se é alguma coisa de, sei lá, de documento. Tirar passaporte e vista, né? É isso. Capital pra mim é pra resolver problema. Goiânia... Goiânia eu acho uma cidade gigantesca. Eu já morei em São Paulo, quando eu chego em Goiânia já há barulho, buzina, além, cara, que preguiça. tipo, a melhor coisa que tem na vida, gente, é você fazer as coisas a pé. Tipo assim, você pega aqui e faz as coisas a pé e isso é tão genial, você ainda vê alguém na rua, manda um alô, ou então, às vezes, uma bicicleta, assim, você ainda faz um exercício, cara, não tem preço. E o carteiro que manda o WhatsApp avisando que tua encomenda tá no correio, olha que maravilha. Receba o WhatsApp do carteiro, só tem comendo. É só no interior, é só no interior que essas coisas acontecem. É os grupos de WhatsApp interior também, que é um melhor que o outro, né? Está acabando nosso tempo já aqui. Quero agradecer, então, ao Richard, para ser à disposição de conversar com a gente aí. Olha, quem quiser fazer uma expedição e uma caminhada, pode me convidar, que eu estou com saudade já de fazer umas trilhas aí. Coisa boa. Eu estou com saudade também, porque eu fiz a minha em março, cara, já estou na coceira aqui. Deve ter alguma aí, logo depois da canasta, porque eu já estou planejando. Eu não sei para onde ainda, mas vai rolar. E quem está vendo a live aí depois, eu vou deixar o link do canal do Richard no card e também na descrição, no YouTube e no Facebook também vai ficar na descrição ali o linkzinho para o canal. Quem quiser conhecer o trabalho do Richard, ver o documentário. Acho que um bom começo para o canal realmente é ver o documentário do Caminho de Cora Coralina, né? Que além de conhecer o caminho, vai conhecer um pouco do teu trabalho, de você, e aí depois pode partir para os outros vídeos ali. É, esse é um que já dá profundidade já, que eu já falo, já falo coisas do pensamento, assim, que já pega o meu jeito de ser, né? Eu gosto, é um bom primeiro vídeo mesmo. E para quem quiser fazer mochilão, quem tiver com vontade de fazer mochilão e não faz ideia por onde começar, a gente tem uma série de posts no Melhores Destinos sobre o que é um mochilão, como fazer um mochilão, mochilão pela América do Sul e trilhas, as trilhas mais bonitas do mundo, então a gente tem uma série de posts que podem te inspirar a encarar um mochilão. Se você nunca tentou ou se você fez mochilões mais curtos e quer tentar uma experiência um pouquinho mais longa, a gente tem algumas dicas para vocês também no Melhores Destinos. É, que essa época agora da pandemia é ruim, não dá para sair muito, mas é um bom momento para começar a planejar as viagens, guardar um dinheirinho ali para depois que as coisas melhorarem já cair na estrada. Eu estou de olho no aplicativo aqui das promoções para ver se cai outra da África daquela ou então é do leste europeu aqui, eu estou de olho também. A gente também está, a Jéssica que estava assistindo a gente aqui, que é da equipe aqui da administrativa, ela aproveitou a promoção para os Estados Unidos por R$750, e de volta com bagagem despachado. Só que aí não pode ir para lá por enquanto, tem que esperar para remarcar quando der, mas eu fiquei com inveja porque eu não consegui comprar essa promoção. Casa de ferreiro e espeta de pau. É, acabou muito rápido, estava na estrada, já era. Um abraço então, Richard, muito obrigado, e muito obrigado a todos que acompanharam nossas lives aí no Facebook, no YouTube. Obrigada a todo mundo. Vamos ter outras lives aí nas próximas semanas com mais convidados aí da área de viagens, da área de aviação também, vamos ter algumas pessoas, então vai ser bem bacana essas conversas mais informais, saber das experiências, a gente aprende muito também e enriquece muito participar disso daí. Show de bola, gente, obrigado pelo convite, tudo de bom para todo mundo que acompanhou aí, precisando aí é só chamar. Tamo junto. Obrigada a todo mundo, boas viagens futuras, porque eu tenho certeza que tudo isso vai passar e a gente vai poder botar o pé na estrada outra vez. Vai, logo, logo. E a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.